Parábola do Rico e de Lázaro Essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, é conhecida como a Parábola do Rico e Lázaro. Ela oferece uma profunda reflexão sobre temas como justiça, compaixão e o destino após a morte. Vamos analisar cada aspecto detalhadamente. Contexto social e cultural Jesus frequentemente usava parábolas para transmitir ensinamentos espirituais por meio de situações do cotidiano. Neste caso, ele se dirige aos fariseus, mostrando-lhes a importância de agir com justiça e compaixão, não apenas seguir regras religiosas externas. Personagens O Rico Representa a classe social privilegiada, que desfruta de riqueza material e indulgências, mas negligencia os necessitados ao seu redor. Lázaro Um pobre enfermo, simbolizando os oprimidos e marginalizados. Ele é ignorado pelo rico e depende da caridade para sobreviver. Contraste entre vida terrena e vida eterna. Na terra, o rico vive luxuosamente, enquanto Lázaro sofre. Após a morte, suas posições se invertem. Lázaro é levado aos braços de Abraão, enquanto o rico é atormentado. Justiça divina. A parábola ensina que, no além, as injustiças terrenas são corrigidas. O destino após a morte é determinado pelas ações terrenas. O rico experimenta tormento não por ser rico, mas por ter sido insensível às necessidades de Lázaro. Arrependimento e oportunidade perdida. O rico reconhece seu erro tarde demais e pede ajuda. Ele deseja alertar sua família para que não cometam o mesmo erro, mas é informado de que eles têm as Escrituras para orientá-los. A resposta de Abraão enfatiza a importância da fé e obediência às Escrituras. Ponto principal. A parábola ressalta a necessidade de justiça social, compaixão e cuidado pelos menos favorecidos. Ela adverte contra a negligência espiritual e a priorização do conforto material sobre as necessidades dos outros. Essa parábola serve como um lembrete poderoso para todos nós sobre a importância de vivermos vidas de compaixão, justiça e generosidade, reconhecendo que nossas ações terão consequências eternas. Além disso, ela nos incentiva a buscar orientação nas Escrituras e a não desperdiçar oportunidades de arrependimento e mudança de coração enquanto estamos vivos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra! Tia Alessandra Tia Alessandra E aí, povo de Deus! E aí, povo de Deus! Tia Alessandra Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Tia Alessandra E aí, povo de Deus! E aí, povo de Deus! Tia Alessandra